Todo mundo já descobriu que ter uma máquina da Nespresso aqui em Portugal não é um bicho de sete cabeças, que às vezes você quer ter aquele seu famosinho café em cápsula, ou quer simplesmente tomar um cafezinho a hora que você quiser, colocar a sua cápsula, esperar o cafezinho sair. Aqui em Portugal, qualquer pessoa vai conseguir ter uma maquininha em casa, comprar a sua cápsula, tomar o café, mas, às vezes, você também tem vontade de sair para tomar um café num café mesmo. Será que a gente consegue? Será que o dinheiro é suficiente para isso? Bom, eu acho que aqui em Portugal, com um pouquinho, você consegue, sim, numa confeitaria tomar um café, mas a gente vai tirar a prova disso para ver se daí é verdade mesmo. Então, bora lá. Será que eu tenho dinheiro? Ué! Um euro? Quem será que me deu? Estou achando que foi a Olivia, hein? Olivia, só um euro, Olivia? Você não tem mais uma moedinha para me dar aí, não? Um euro? Será que eu consigo alguma coisa com um euro num café aqui? Porque também, se for para sair para tomar só um cafezinho, igual esse daqui, não, eu tomo aqui em casa, né? Voltei, pessoal! Bem-vinda a mais um vídeo do canal, gente, eu não ia aparecer, sabia? Só que eu não consigo. Eu tenho que vir aqui dar as caras e dizer um oi para vocês, porque senão não sou eu. Mas, agora sim, sem muitas deslongas, muitas delongas, porque eu ultimamente estou falando errado pra caramba, mas bora lá, vem comigo para o café para ver o que esse um euro meu vai resolver aqui em Portugal. Pronto, já chegamos numa confeitaria, pedi o meu famosinho café preto. O Marcelo gosta de pastel de nata, então o Marcelo, obviamente, queria escolher um pastel de nata, porque eu nunca vi uma pessoa para comer pastel de nata assim igual a ele. Já gravei um vídeo para vocês aí de doces aqui em Portugal. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar linkadinho o vídeo aqui para vocês verem, conhecer um pouquinho dos doces típicos, conhecer um pouquinho dos doces que tem aqui. É bem interessante. Então, a gente provou os doces e gravamos para vocês. Vou deixar linkadinho aqui em cima no card. Eu peguei esse docinho que ele parece um doce de feijão, mas não é. É uma massa que vem coco dentro, gente. O mesmo docinho de coco que tem aqui, só que numa massa diferente. Então, eu adoro muito mesmo. É uma das opções que eu mais gosto de comer aqui em Portugal. Aí, estou bebendo meu café, é claro. E o que acontece? Acontece que aqui, normalmente, eles fazem vários menuzinhos de pequeno almoço. Vamos supor, você chega numa confeitaria e vai tomar uma meia de leite, que é o que? O nosso café com leite. Você vai pagar numa meia de leite e um pão com manteiga, 1,10 euro. Então, sempre que você for em uma confeitaria aqui em Portugal, tenta ver o menu que tem de pequeno almoço, porque acaba que eles fazem uma promoção e acaba que vale muito a pena. Se você comprar separado, sairia mais caro. Eu, por um exemplo, paguei 1,10 euro, eu passei do 1 euro que eu queria fazer, mas é porque eu gosto muito desse doce e eu quis essa opção mesmo, sabe? De um docinho mesmo, não quis comer pão, porque senão eu ia pagar 1 euro para comer um pãozinho com manteiga e para tomar um cafezinho. O café aqui em Portugal, na maioria das vezes, ele custa 60 cêntimos, 70 cêntimos e 75 cêntimos. A não ser se você for lá naquele Majestic Café no Porto, que você vai pagar 2,50 euros em um café. Mas é isso daí, gente. Eu quis passar para vocês que aqui, com 1 euro, você consegue sim tomar o seu pequeno almoço, tomar o seu cafezinho e comer um pãozinho com manteiga ou um pouquinho mais, mas sim dá. Portugal me ensinou várias coisas bonitas que esses dias eu estava até conversando com umas pessoas aqui, que você passa a ver a vida nas simples coisas, sabe? Aqueles pequenos detalhes de você sentar numa confeitaria para tomar um café e ficar olhando as pessoas passarem, ver o sol se pôr, ver aquela chuva caindo, bater um papo legal, conversar, sabe? Sentar num café para você trocar as ideias, tirar um pouco o celular da mão, esquecer um pouco aquelas redes sociais, ficar mais um pouco ligado com a pessoa que você está junto, com a companhia que você tem. Então, assim, eu acho que qualidade de vida, ela se baseia em pequenas coisas, ela se baseia em você sentar nessa praça linda, com esse tempo aqui chuvoso, porque está bem chuvoso, mas você avaliar, gente, aquela árvore que está ali no outono caindo, os enfeites de Natal que o pessoal está colocando aqui na rua agora, são coisas simples que eu acho, assim, que a gente começa a dar mais valor. E eu comecei a descobrir isso aqui. O tempo foi passando, as coisas foram passando, e você começa a avaliar de um outro ângulo, em uma outra maneira. Então, às vezes, a gente tem que um pouco parar, para poder analisar o que realmente importa, o que realmente está valendo a pena para você, sabe? Qualidade de vida, ela se baseia em muitas coisas, não se baseia só naquilo que a gente pensa, que é segurança, educação e saúde. E isso é um contexto, ela é formada por isso, e tem que ter isso no meio dela. Mas, vai muito além disso daí. Vai além de você ter o seu salário do mês e você conseguir tomar um café, vai além de você ter um salário que te proporciona uma viagem, vai além de você ter um lugar bonito para você sentar e ver uma vista bonita, você olhar que nem eu estou vindo aqui agora, para um lugar maravilhoso. E, às vezes, sabe o que eu faço? Eu saio da minha casa, desço, para ficar parado aqui, simplesmente avaliando aquela vista na hora que eu quero. Por isso que entra a segurança, se eu quiser sair de madrugada, eu posso, porque eu tenho segurança. Então, assim, gente, eu gravei esse vídeo para vocês, para mostrar que um euro consegue fazer várias coisas. Mas, para mostrar também para vocês que a qualidade de vida, às vezes, está em você vir aqui, e agradecer por tudo que você tem, sabe? Pode ser pouco, pode ser muito, pode não ser nada, você pode, às vezes, não estar tão feliz com aquilo que você tem, mas agradecer pelo que você já tem, e lutar pelo que você espera e pelo que você almeja. Eu acho que é isso que eu quis passar para vocês, foi muito mais do que gravar um vídeo falando para vocês que um euro rende muito, mas foi para vocês aproveitar essa vista, e se você está com o sonho de vir para Portugal, foca nele, planeja. Independente do lugar que você queira morar, eu acho que você tem que ser feliz onde você está, buscar a felicidade onde você quer estar. e a felicidade também está nas pessoas que estão do seu lado, te apoiando e te dando força para você caminhar e seguir essa jornada. É lindo, Portugal é lindo, olha. Ali já nem é Portugal, ele já é Espanha do outro lado. Mas é uma vista maravilhosa. Vou ficando por aqui, do lado da pessoa que eu amo, que está aqui do outro lado e que não quer aparecer, porque ele falou que ele não fez a barba, porque ele falou que ele está de boné. Mas é isso daí, gente, é pequenas coisas. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, deixa um like se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você gostou desse conteúdo. Me segue no Instagram também, minhas redes sociais está tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Espero te encontrar amanhã no próximo vídeo, que amanhã tem um vídeo novo para você todos os dias aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Vambora, gente, eu ia gravar um take lindo para vocês, mas o que aconteceu? Chuva! E eu estou sem guardar chuva, vambora, vambora, Marcelo! Tchau, gente, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti